Olá, nessa vídeo-aula nós vamos falar sobre a elaboração do plano de ação, que consiste em uma das etapas do TCC, do Bacharelado de Administração Pública. Bom, o que é um plano de ação? O plano de ação, ele é, né, vou chamar uma ferramenta, um instrumento ou uma etapa que vai, que a gente costuma dizer que coroa a realização do trabalho. É a etapa pela qual os acadêmicos, né, a partir do desenvolvimento do diagnóstico, a partir das pesquisas, a partir das observações realizadas, vão desenvolver uma proposta de ação, um plano de ação, né, vão desenvolver sugestões para a organização e aqui nós tomamos como base o modelo 5W2H, que eu vou explicar para vocês na sequência. A sugestão central, então, vocês têm um objetivo, né, esse objetivo ele veio de um problema e para que vocês possam desenvolver de forma eficiente o plano de sugestão. Então, a sugestão central, o, a resposta para o problema, a ação, né, que vai resolver esse problema na organização, ela precisa ser desenvolvida amplamente e de forma completa com base nesse modelo. Podemos ter, vocês podem desenvolver mais que uma ação, sim, né, se vocês verificarem que é para a resolução do problema, são várias as ações necessárias, são necessárias vários, várias metas, né, para atingir o objetivo, vocês podem desenvolver, sim, mais que uma e é o que se espera que vocês desenvolvam mais que uma, é a ação desse, dentro desse plano de ação. Quem que vai dizer para vocês se aquele número de ações propostas está adequado para solucionar o problema, né, para atender o objetivo do trabalho, o orientador de vocês. Então, é com o orientador que vocês vão alinhar esse quantitativo de ações. Não tem uma receita, né, que deve ser proposta uma ação, cinco ações, dez ações. As ações devem, a partir do diagnóstico, a partir das pesquisas realizadas, elas devem contemplar o problema e o objetivo como um todo. Então, como eu disse para vocês, né, ainda antes de falar do 5W2H, as sugestões, elas devem ser factíveis e viáveis. Então, a gente não pode, é, colocar sugestões aí que sejam sugestões que não são realizáveis. Por exemplo, nós estamos falando de administração pública, né, é processos de compra, são processos que têm limitadores. Então, eu tenho que pensar nesses aspectos para garantir que a minha sugestão seja viável, né, que ela seja factível pela organização que vocês estão desenvolvendo o TCC de vocês. Então, vamos falar agora do 5W2H. O que é o 5W2H? É uma ferramenta muito simples, prática, que pode ser utilizada em diversos momentos e em diferentes áreas da empresa, ou da organização, ou da instituição pública, né. Vocês já devem ter assistido o vídeo que trata da questão do benchmarking. Então, olha, uma das sugestões, né, e do diagnóstico organizacional, uma das sugestões que eu dou lá para vocês é isso, observem a organização como um todo, foquem no problema, foquem no objetivo que vocês já delimitaram para o trabalho de vocês, mas de repente a sugestão que vocês podem dar para a própria organização vem de dentro dela, vem de uma outra área da organização. Então, como eu disse, o 5W2H é uma ferramenta muito prática, né, é uma ferramenta que, na verdade, é um checklist, que a gente chama um checklist administrativo, das atividades, dos prazos, das responsabilidades, né. É uma lista de ações planejadas que vão ser realizadas para alcançar um objetivo ou uma meta, né. No nosso caso, alcançar um objetivo, tentar resolver um problema, mas para alcançar esse objetivo a gente pode ter uma série de metas e uma série de ações propostas para a realização desse objetivo. Já vai ficar um pouco mais claro para vocês, né. Então, o 5W2H, ele se desenvolve com a perspectiva de definir o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, quem irá fazer, quando e quanto custará. Então, a sigla, ela vem, né, das iniciais, a gente já vai mostrar essas iniciais, as frases, as palavras que dão origem, né, ao planejamento. Então, vem das siglas em inglês. E aí, né, ele consiste num mapa de ações. Então, essas siglas, elas são what, why, where, when, who, how, how much. Que significa o quê, né. Que significa what. What se baseia o que será feito, o que vai ser realizado, qual é o objetivo, a meta ou a tarefa a ser cumprida. Então, se vocês abrirem, né, cascatearem o objetivo de vocês em várias metas, vocês vão ter lá uma série de metas ou tarefas a cumprir. Why é por que será feito. É a justificativa para a realização, seja do projeto ou realização de todas aquelas metas para alcançar o objetivo. Então, quais as razões? Qual é o objetivo por trás das metas? Quais essas razões para essas metas serem propostas? Where é onde vai ser feito? O local, o departamento, o setor onde a ação será realizada, né. When, quando será feito, os prazos para que essa ação seja executada. E aí, vocês podem organizar esse plano de ação de vocês. Já sugiro que vocês montem ele numa planilha de Excel, né, que possa ser entregue, inclusive, para a empresa depois, com base na temporalidade. Os que podem ser executados de forma mais imediata, os que demandam um pouco mais de tempo para execução, né. O que, as metas que tem uma série de etapas, um passo a passo. Então, façam com base na temporalidade. Dito, né, essa questão do tempo, a gente precisa dizer, uhul, por quem será feito? Quem fará? Ou seja, quem deve cumprir a etapa, ou deve coordenar essa etapa, ou deve fiscalizar para que essa etapa aconteça, ou essa meta seja atingida, e por fim, o objetivo seja atingido. Os dois H's, né, é how e how much, é como será feito. Então, as ações que serão desenvolvidas, aí vocês têm que detalhar um pouco mais, né, por exemplo, um treinamento, uma ação de treinamento. Não basta vocês dizerem o quê? Ah, um treinamento. Não, mas como que esse treinamento vai ser feito? Vamos lá, né, esse treinamento vai ser feito a partir de uma contratação de uma empresa? Se essa empresa vai ser contratada, vamos pensar numa empresa pública, né, numa organização pública, tem um processo de licitação, então já se desdobra em outras ações que precisam ser feitas. Tem um processo de licitação, tem um processo de treinamento, propriamente dito, depois de contratação da empresa, tem um processo de avaliação do treinamento para ver se esse treinamento foi realmente eficaz. Então, vejam, né, como será feito? Nessa etapa do como será feito, vocês têm que detalhar um pouco mais o passo a passo de cada uma das ações. E how much é quanto vai custar? Então, aqui, né, se sugere que vocês busquem informações, mesmo que não sejam, né, aquelas informações, assim, ah, eu consegui um orçamento físico lá de uma empresa para que essa empresa diga quanto que ela vai cobrar da organização pública, por exemplo, né, em sendo, ou aqueles três orçamentos que a gente faz antes de abrir o processo licitatório, não estamos exigindo aqui que vocês façam isso, que vocês façam os três orçamentos, até por conta do tempo que vocês têm, mas vocês precisam mapear um valor de mercado para aquela ação, né. Se vocês conseguirem entregar para a organização pública, estou dando o exemplo aí do treinamento, se vocês conseguirem entregar para a organização pública, né, os três orçamentos da empresa, o formulário já pronto para que a organização pública possa estartar o pedido de licitação, muito melhor. Mas, pelo menos, né, o que a gente está pedindo para vocês? Todos vocês vão conseguir fazer o plano de ação e executar? Não necessariamente, né, tem alguns, sim, que vão fazer o plano de ação e vão executar, vão fazer a intervenção dentro da organização, mas tem outros que vão ficar só no plano de ação. Então, que esse plano de ação, ele seja o mais viável, o mais aproximado da realidade, o mais factível e com mais detalhes possível, para que vocês possam realmente auxiliar nessa organização na execução desse plano de ação. Então, apresentei aqui para vocês, né, de forma bem breve, o que que é o 5W2H. Vocês podem montar isso numa planilha e aí vou dar um exemplo, mais um exemplo, né, vamos imaginar aí uma empresa de vendas, não é uma organização pública, mas é um exemplo bem prático, né, ela quer aumentar as vendas em 15% em relação ao ano anterior ou em 30%. O que que ela precisa fazer? Ela pode estabelecer, por exemplo, né, três ações, contratar mais um vendedor, fazer um treinamento para melhorar a equipe de vendas, as habilidades da equipe de vendas, ela pode prospectar, mas aumentar a prospecção de clientes, né, na região, por exemplo. Então, dito o quê? Contratar mais um vendedor. Por quê? Contratar mais um vendedor porque precisa aumentar, né, o escopo das vendas. Onde? Onde vai ser contratado mais um vendedor? Né, é, no RH. O RH é responsável por essa contratação. Quando? Até que data vai ser feito isso? Quem que vai fazer isso? A pessoa do RH que é responsável pela contratação da empresa, né? E como vai ser feito isso? Vai ser feito um recrutamento interno? Vai ser contratada uma empresa parceira, né, para fazer esse recrutamento, essa seleção, essa contratação? Ou vai ser feito uma divulgação no mercado e o próprio RH vai fazer tudo isso? E aí, quanto mais ou menos aproximadamente isso vai custar? Então, veja, você já tem uma, né, ação prevista e previamente desenvolvida para que possa atender esse objetivo maior que é o aumento do número no percentual de vendas da organização. Deixei aqui para vocês, né, dei um panorama geral do que é o 5W2H e como que funciona. Disse também que, né, o número de metas, o número de ações para resolver o problema e alcançar o objetivo que vocês definiram aí no pro relato técnico de vocês deve ser discutido e acordado com o orientador. Que vocês devem tentar esgotar ao máximo possível todos os espaços, todas as oportunidades, todas as formas de ajudar a empresa a resolver o problema. Disse ainda, né, que tem aqueles que vão fazer o plano de ação e vão fazer a intervenção, vão colocar em prática na organização, mas aqueles que, por algum motivo, não conseguirem colocar em prática, devem apresentar o plano de ação mesmo assim, né. Fico à disposição de vocês, me escrevam, quem tiver dúvida pode me enviar mensagem que eu vou respondendo vocês pelo Mudo. Tchau, 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 tchau.